Olá, eu sou Luiz Carlos de Paula, músico, percussionista, sou amigo do Marco Bosco, já muitos anos, desde os anos 70, que a gente se conhece, que a gente vem fazendo os trabalhos juntos. E agora fiquei muito feliz, muito honrado de ser convidado por ele para participar desse projeto Marco Bosco, 40 imanos. É uma honra, como eu já disse, muito legal essa participação, junto com um músico super conhecido nacionalmente e internacionalmente, que é o Bosco. É isso aí. Um abraço grande. Tchau, tchau.